Agradecer a imprensa que em todos os momentos, nos momentos tristes, a imprensa está conosco. Eu lembro sempre de uma chuva que teve em 2008 e que alagou aquela invasão do Terba. E eu entrei lá para ajudar a salvar algumas coisas, alguns pertences de algumas casas, com água na cintura. E a imprensa estava junto comigo. Se vocês acessarem aí os blocos, vocês vão ver que em 2008, encontrar esse dia, foi um dia que teve uma chuva forte e que alagou. Aquelas casas que nós, graças a Deus, já retiramos e já colocamos essas pessoas no lugar digno. Então, vocês estiveram conosco nesses momentos tristes, mas nos momentos alegres, momentos como este, vocês também estão presentes. Então, a imprensa de Santo Antônio Jesus, todo o nosso carinho. E agradecer a vocês, população de Santo Antônio Jesus, beneficiários da assistência social, pelo carinho, pela confiança que vocês têm conosco. Vocês são a razão da existência da assistência social no nosso município. Então, a vocês todos os nossos agradecimentos. Nós estamos saindo hoje, passando a função para Manoela a partir de segunda-feira. Manoela, por que Manoela? Manoela, por que nós procuramos, nesse todo o processo, nós vimos eu e o prefeito, conversando há bem uns três meses. Eu, o prefeito e o Joanito, preocupada com a sucessão. Porque eu precisava retornar para a Câmara e nós não podíamos deixar que esse trabalho de qualidade, que a assistência social do Santo Antônio Jesus desenvolve, tivesse uma queda na qualidade dos seus serviços. Então, nós tivemos todo o cuidado para que esse serviço não sofresse descontinuidade. E todos os coordenadores e mais tantas pessoas que trabalham na assistência social têm toda a condição de assumir a pasta que Manoela vai estar assumindo hoje. Mas além, além de nós termos o cuidado de que os serviços não sofressem a descontinuidade, nós tivemos todo o cuidado também de tirar uma pessoa que tivesse outra pessoa qualificada para ficar no lugar de Manoela, no lugar dessa coordenação. É por isso que nós convidamos Manoela para assumir a pasta da assistência social. E eu quero aqui já deixar registrado que eu e o prefeito e o vice-prefeito, com o aval de Manoela, porque ela sabe a pessoa que está preparada para assumir o lugar, quem vai assumir o lugar de Manoela é Karina. Karina vai ficar na coordenação... Vem aqui à frente, Caíra, por favor. Karina vai ficar na coordenação no lugar de Manoela, para que o CRES não fique com o seu serviço descontinuado. Mas Manoela, ela é professora, ela é pedagoga, professora, concursada do município e que está assumindo hoje a pasta da assistência social. Mas eu quero dizer a vocês, dizer aos beneficiários, alguns beneficiários já me chamaram ali à frente, eu sei que meu discurso está sendo longo, viu, gente, mas é o último dia que eu vou falar como secretária de assistência social, portanto, tenho uma paciênciazinha. Ela ficou branquinha que ela não sabia, ela não sabia que o nome era o dela. Algumas pessoas, alguns beneficiários me chamaram e me perguntaram, você não está assumindo agora na Câmara, você vai deixar a pasta da assistência? E aí? A gente vai ficar sem você? Tudo vai continuar a mesma coisa. Manoela, como eu disse, Manoela, ela tem esse perfil, ela não vai deixar que os serviços caia a qualidade. Nós vamos estar sempre juntos, nós estamos no Legislativo, mas o Legislativo de Santo Antônio de Jesus trabalha lado a lado com o município. Então, fiquem tranquilos que o trabalho vai continuar e nós vamos trabalhar, continuar trabalhando para melhorar, não é, Manoela? e não para cair de forma alguma os serviços. Nós queremos aqui, prefeito, encerrar, agradecendo mais uma vez a cada um de vocês e dizer que nós vamos para a Câmara, estaremos indo para a Câmara. E eu não podia deixar também de agradecer em público o Lili. Lili também é um dos nomes. Lili, ela já assumiu a pasta da assistência, algumas vezes que eu assumi como prefeita em exercício. Então, algumas vezes, Lili, ela assumiu a pasta da assistência, como assumiu Inês, já assumiu, como assumiu Analícia, mas Lili, ela assumiu mais vezes. E eu chamei aqui à frente para agradecer em público, Lili, porque Lili era um dos nomes para ser escolhido para assumir a pasta da assistência. E ela abriu mão por conta do Bolsa Família. Ela preferiu ficar no programa Bolsa Família, porque ela já tem toda essa trajetória de coordenação do Bolsa Família. E nós chegamos à conclusão que o programa Bolsa Família é um programa eixo, é um programa central. O programa Bolsa Família, ele é um programa central e que daí caminha para todos os programas sociais. Então, a você, Lili, eu quero agradecer pela sua humildade, pela sua competência, pela sua forma de conduzir as coisas. Muito obrigada. E eu quero dizer a vocês, para finalizar, que esteja eu onde estiver, no Executivo, no Legislativo, em qualquer área do município de Santo Antônio de Jesus, assistência social vai estar no meu coração. E eu vou continuar trabalhando pela assistência social do município. Esteja eu onde estiver. É claro que agora nós precisamos ter um olhar voltado para todas as áreas do município. Porque eu vou sair da pasta sem social, vou para a Câmara de Vereadores e lá nós trabalhamos com projetos de todas as áreas. De educação, de saúde, de infraestrutura, de cultura. De que, Paulinha? Para arrasar. De todos. Então, nós precisamos estar voltados para todas as áreas. Mas nós continuaremos firmes. Firmes, lado a lado com o prefeito, lado a lado com os secretários. A gente fica sempre, de, 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 contactando todos os dias. Lado a lado com todas as equipes, de toda a administração de Santo Antônio de Jesus. Um beijo no coração. Vamos adiante. Mais uma página da vida, da estabilidade. E nós continuaremos trabalhando, lutando pelo nosso querido município. Muito obrigada por tudo, por tudo. Aí, no pronunciamento da secretária de Ação Social, Dalva Messeis, nessa solenidade de passagem de cargo. Nós queremos, então, chamar aqui Elson Xavier, que representa a cultura, Elson, para você vir aqui para frente. Registramos aqui a presença de Zé Augusto. Registramos aqui a presença de Dona Norma, esposo do nosso amigo secretário César Queiroz, vereador Hélio Silva, que acabou de chegar. Queria convidar aqui Pell, representante aqui da Zona Rural, Pell, para você vir aqui para frente. E nós vamos ouvir agora e ver a homenagem que será feita pela beneficiária Valneide Guedes de Jesus, a nossa secretária Dalva Messeis. Vamos aplaudir, então, a homenagem da beneficiária Valneide, a nossa secretária Dalva Messeis. Gordando continuidade, gente, essa solenidade é um momento importante para a nossa administração. E nós vamos ouvir.